E peraí, será que eu tô ouvindo oi? Oi? De quem sequer deixou eu falar nada? Bateu a porta forte na minha cara Ué? Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade em um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau, foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau, foi mal, foi mal Tchau E peraí, será que eu tô ouvindo oi? De quem sequer deixou falar nada Bateu a porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade em um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia Cadê? 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 Cadê eu? Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau, foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau, foi mal, foi mal Tchau